E aí, como você se chama? Rubens Rubens, o que você veio fazer aqui, cara? Dá um pulinho aí De leve, só lá de cima, de 4km Só isso Só isso, só isso Bom, eu sou o Boi Cassiano, tô aqui na queda livre Vou levar esse cara pra aventura de hoje, parabéns aí Valeu, obrigado Bom salto, tem dúvidas? Nenhuma Quem veio saltar com você? É, a Gisele, a Patrícia e a Kátia Gisele, Patrícia e Kátia Aqui, ó E aí, 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 ó E aí E aí E aí A do céu, parabéns pelo seu salto, muito louco, pra todo mundo, da hora, pra minha esposa. Que legal aí, ó, peguei um pouco dela, parabéns. Valeu, brigadão, hein. Fica da Libre com o Boi, vem também. Da hora.